Tempere os medalhões de vitela com pimenta e um pouco de sal. Numa frigideira bem quente com um fio de azeite, 6 dentes de alho esmagados e uma folha de louro, grelhe os medalhões de ambos os lados até atingir o ponto que preferir. Reserve a frigideira com os sucos e passe os medalhões para uma travessa. Para o puré, esmagas batatas e acrescente 50 ml de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, noz moscada, 50 ml de natas, pimenta e raspa de uma lima. Coloque na frigideira da carne de 100 ml de vinho e 1 colher de sopa de manteiga. Retire os alhos, desligue o lume e adicione 50 gramas de queijo roqueforto esferalado e 200 ml de natas. Ligue novamente o lume e deixe fundir o queijo e as natas. Envolva neste molho os sucos da carne. Finalize o puré com uma gema de ovo. Acompanhe os medalhões com o puré, tempere com pimenta e decore com um ramo de toilho. Bom apetite!